Você tá comprando gato por lebre? Passando um produto no seu cabelo sem saber o que tem nele? Olha, isso pode te dar muita dor de cabeça, hein? Oi, oi meu povo! Tamires Galeano aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Formol. Mais especificamente aí sobre escova progressiva com Formol. Sabe quando você usa uma selagem, blindagem, botox ou qualquer outro nome que o mercado inventa pra te convencer que você tá comprando o que tem de mais moderno no quesito alisamento? Mas eles te juram que não tem Formol. Só que quando você vai usar, aí é um Deus nos acuda, né? Porque arde olho, resseca a garganta, resseca a nariz, enruga as mãos e sempre fica aquela danada da pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que isso não tem Formol? Bom, é isso que eu vim aqui pra gente desvendar juntos sobre a famosa plástica dos fios da Cadiveu. Bom, se você assiste os vídeos aqui do canal, sabe que eu sou declaradamente fã da escova progressiva da Cadiveu, a plástica dos fios. E foi inclusive por causa do sucesso desse vídeo aqui do canal, onde eu mostro o passo a passo da primeira vez que eu usei ela, que surgiu aí essa bendita desta dúvida. Plástica dos fios tem Formol? E olha que foram bastante comentários perguntando sobre isso, tá? Eu até pesquisei pra responder as dúvidas dos comentários. Mas também fiquei aí um pouco receosa, porque parecia que tudo que eu encontrava faltava informação, sabe? E o que mais me deixava confusa era o seguinte. Bom, se não tem Formol, então por que que arde igual Formol? Porque, gente, ô bichinha ardida, essa escova aí. E eu inclusive mencionei aí sobre ela ser bem da ardida no vídeo aí do passo a passo, né? Eu imagino também que essa daí não é uma dúvida que tá só na minha cabecinha não, mas que tá na tua aí também, né? Mas aí eu pensei, quem melhor pra esclarecer isso do que a própria fabricante, né? A Cadivel. E foi o que eu fiz. Mandei um e-mail explicando tudo sobre o vídeo que eu fiz aqui no canal e pedindo maiores informações para eles, né? Olha, eu te confesso que eu pensei que eles nem fossem me responder, tá? Mas pra minha surpresa, eles responderam, responderam bem rápido, inclusive. Então, vamos desvendar aí juntos, de uma vez por todas, o que alisa os cabelos na plástica dos fios. Segundo a própria Cadivel, tá? Até porque o fato de que eles alegam que não tem Formol na composição da escova, isso daí é fácil de saber. É só você dar uma pesquisada simples aí no Google, tá? Mas a dúvida não era essa, a dúvida era o seguinte, se eles dizem que não tem Formol, então o que alisa os cabelos na plástica dos fios? E por que que parece tanto com Formol, né? Bom, e no e-mail que eu recebi da Cadivel, começando aí que eu já tomei logo de cara um puxão de orelha, né, da marca, que me corrigiu dizendo que a plástica dos fios não é uma escova progressiva, e sim uma selagem térmica, tá? Ah, gente, mas fala sério, pra mim, tudo que alisa é progressiva e pronto. E pra vocês? Eu não tenho muito essa não, que selagem, blindagem, pra mim isso é só nome. Alisou é a escova progressiva. Então, como eu sou uma pessoa aí bem curiosa, eu tratei logo de pesquisar, no chat GPT, inclusive, qual era a diferença entre escova progressiva e selagem térmica. E o que ele me respondeu me intrigou mais ainda. Vou ler junto com vocês o que o chat GPT me respondeu, qual é a diferença entre os dois, tá? Bom, a principal diferença entre a escova progressiva e a selagem térmica está no objetivo final de cada tratamento. A escova progressiva visa alisar os cabelos e reduzir o volume, enquanto a selagem térmica tem como objetivo principal hidratar, nutrir e proteger os fios. Bom, mas aí isso daí me confundiu mais ainda, né? Por quê? Se a plástica dos fios não tem o objetivo de alisar, por que raios então ela alisa? Porque eu não sei vocês, mas no meu cabelo ela alisa. Eu uso plástica dos fios da Cadivel faz tempo e eu uso e alisa meu cabelo. Eu fiquei mais confusa ainda com isso aí. Mas faz o seguinte, me diz aí nos comentários se você concorda que eles falaram aí que a plástica dos fios ela é uma selagem térmica e não uma escova progressiva diante do que significa cada uma, tá? Me conta aí o que você acha sobre isso. Bom, de qualquer forma, o nosso objetivo aqui não é esse, né? É chegar no tal do ingrediente, do produto, da fórmula, da composição que faz o milagre do Paranauê, né? E pra essa dúvida aí eles responderam o seguinte, presta atenção. A respeito do seu questionamento sobre a plástica dos fios, a linha não possui formol e é a base de ácido acético, arginina e açaí. E eu tratei de ir logo também lá no Pai dos Burros, né? Pra pesquisar sobre o tal desse ácido acético aí, pra saber o que que é isso. Bom, e o que eu achei aí foi o seguinte. O ácido acético, mais conhecido como vinagre, pode ser um aliado para a saúde dos cabelos quando usado de forma correta e diluída. Seus principais benefícios se devem à sua acidez, que ajuda a equilibrar o pH dos fios e do couro cabeludo, promovendo diversos resultados positivos. Benefícios do ácido acético nos cabelos. Sela as cutículas, reduz o frizz, equilibra o pH, remove resíduos, estimula o crescimento e combate caspa. Oi? Então quer dizer que o segredo do nosso produto queridinho é vinagre? Sério? Se eu soubesse disso antes, eu tinha economizado um dinheiro aí, porque era só ir lá na geladeira, fazer logo uma salada na cabeça e tava tudo certo, né? Ai, gente. Mas brincadeiras à parte, eu continuei um pouco confusa aí com essa explicação de ácido acético. Pra mim, foi só um nome mais bonito pra vinagre. Não entendi. Mas também não sou especialista. Se tu é, me escreve aí, me diz como é que isso funciona pra alisar os cabelos, porque não, o meu tico e teco aqui não tá dando pane. Eu cheguei até a pensar que talvez eu tivesse enganada e a estrela aí do produto não fosse o tal do ácido acético, o vinagre, né? Mas sim a arginina, que eles falaram que também tem. Mas aí eu fui pesquisar sobre arginina, e arginina tem mais a ver com queratina, não tem nada a ver com isso. Os benefícios dela é, basicamente, evitar queda e fortalecimento capilar. Então, pra mim também não faz sentido. Mas também vamos combinar, gente, que as empresas de cosméticos, elas são bem rígidas com esse negócio de fórmula. Principalmente pra evitar aí que a concorrência descubra e faça um produto igual ou similar ao deles, né? Algumas têm até patentes dos seus ingredientes, como é o caso da Metal Detox da L'Oreal, por exemplo. E vai ver é isso também, né? Eles não querem revelar especificamente qual é o produto responsável aí por fazer a selagem térmica ou alisamento. O milagre que faz nossos cabelos e faz a gente amar tanto a plástica dos fios, né? Mas o importante é que a própria marca, ela confirmou aí que o produto não tem formol. E eu prefiro acreditar que isso é verdade, né? Porque eu não imagino que eles sejam capazes de omitir uma coisa tão importante assim, né? Mas me diz aí o que você acha sobre isso. Olha, mas antes de eu continuar com esse nosso papo bacana aqui, deixa logo o teu like no vídeo, né? Só assim eu consigo saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu trago mais conteúdo de pesquisas aqui pra gente ficar informado. Além de que o like é de graça e é a forma de você retribuir esse meu trabalho e ajudar o canal, tá bom? Combinado? Então deixa o like, vai. Bom, mas agora me diz aí o que você achou das informações passadas pela Cadivel. Te convenceu? Agora você acredita que a plástica dos fios realmente não tem formol? Me conta aí nos comentários, bora papiar sobre isso. Mas caso você ainda esteja com receio de usar por conta do formol e aí tem as suas dúvidas ainda, não se convenceu totalmente, assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui na tela final pra vocês, tá? Que também é de um produto da Cadivel, que é o liso instantâneo. Que ele alisa, mas alisa muito e sem química nenhuma, tá? Isso daí eu posso te garantir. Porque se você realmente tem 100% de restrição do formol, não pode ter nenhuma gotinha, nada, então é melhor evitar, né? Pra não causar riscos. Faz isso, evita, até porque a escova ela é bem forte. E eu tenho certeza que o antes e depois desse vídeo vai te surpreender muito. Vale a pena tu ir lá conferir, tá? Outra coisa bem bacana que eu já compartilhei com vocês aqui no canal é o meu segredinho aqui, que eu já faço há anos. Pra mim, a escova progressiva durar muito, não precisar ficar retocando aí o tempo todo. E o melhor de tudo, é fácil de fazer, você faz em casa, rápido, e evita de você ficar gastando muito dinheiro aí toda hora refazendo progressiva ou até gastando seu tempo se você faz em casa, tá? Eu também vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo e num comentário fixado pra ficar mais fácil o link de onde eu compro a minha plástica dos fios e que você pode confiar porque é 100% original e foi o preço mais barato que eu já paguei até agora, tá? Porque vocês estão sempre me perguntando aí, eu tô sempre recebendo mensagens de pessoas dizendo que acabaram comprando um produto falso. E, gente, isso é muito chato, né? Então, outra coisa, mesmo que tu não vá comprar no mesmo lugar onde eu compro, eu não posso garantir os outros lugares, tá? Mas fica de olho quando o preço for muito diferente da realidade, tá? Cuidado porque nada é tão barato, tão fácil assim. Essas promoções muito absurdas, toma cuidado porque a pessoa não vai vender um negócio sem lucrar, né? Então, fica aí a minha dica pra você não rasgar teu dinheiro. Além de um alerta importante que não é só você perder o teu dinheiro, mas você vai lá saber o que que essas pessoas mal intencionadas colocam dentro desse produto aí que não é original, né? Então, toma muito cuidado, tá bom? Depois vai ficar careca aí e não sabe por quê. Depois não diz que eu não avisei, hein? Mas agora, só não se esqueça de deixar o like aqui antes de sair pra conferir esses outros vídeos que eu comentei com vocês, tá? Porque o like ajuda muito o canal. E também aproveita pra compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível pra ajudar no engajamento. E assim eu trago mais informações dessas pra vocês, beleza? Beleza? E aí